Olá, começa agora pra você nesta terça-feira, 14 de julho de 2009, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo jornal Brazilian Voice. Aconteceu na última sexta-feira, dia 10 de julho, em Long Branch, a final regional do Miss Brasil USA, um evento marcado por muito glamour e muita gente bonita. O Miss Brasil USA é uma produção de Kaka Productions. A nossa equipe esteve presente registrando o que aconteceu por lá. Veja agora um trecho da reportagem. Miss Brasil USA na regional de Long Branch. Eu vou agora conversar com o Kaka Santos, que é um dos organizadores desse grande evento que acontece nos Estados Unidos, e vai nos introduzir a Juliana Pessoa, que é a produtora desse evento nesta noite. Kaka, como é que está a preparação? Como é que é essa história? Fala pra gente. Bom, eu tenho acompanhado aqui o evento aqui em Long Branch há muitos anos. O evento aqui realmente está cada vez melhor, através da nossa ex-miss, né? Ex-miss, a Juliana Pessoa. Foi Miss Brasil USA em 2005, ao lado de Natália Guimarães. Foi a grande partida lá entre ela e a Natália. Ela participou da grande final também, que foi no Estado da Flora. E esse ano, ela continua sendo há três anos consecutivos, é a nossa produtora regional aqui do Estado de Long Branch, New Jazz. Eu estou muito feliz com essa tela aqui do nosso lado. Juliana, do título da passarela para o backstage, como é que é isso? Bom, primeiro foi uma experiência muito grande participar do evento, que é um evento, assim, muito bem organizado, principalmente a final. E foi um passo muito grande na minha vida. Mas é muito bom, meu terceiro ano consecutivo aqui. E cada dia, cada ano que passa, eu melhoro alguma coisa e o meu público aumenta. Então, está sendo muito bom. Cada ano melhor. Está muito bom. Você como produtora, como você vê um evento como Miss Brasil USA em cidades pequenas como essa? A comunidade brasileira tem participado? A comunidade tem participado bastante, tem dado seu apoio. Inclusive, com patrocínios, a comunidade ajuda com os patrocínios, com as candidatas. Eles ajudam bastante. E cada vez cresce mais. É muito bom aqui. Qual é a expectativa que você tem para hoje à noite, que daqui a pouquinho vai começar? Você já tem a sua candidata predileta? Pode revelar para a gente como é que é? Não. Como produtor, eu nunca posso dizer quem é a candidata que eu prefiro. Mas eu tenho hoje 11 candidatas. Cada uma mais linda que a outra. Cada uma com a sua beleza. Diferente uma da outra. Mas vamos ver. Vai ser classificada 6 e 4 vão para a final. Uma curiosidade. Como que vocês selecionam? Como que vocês vão buscar essas meninas na comunidade para fazer essa seleção? Bom, durante o ano eu venho prestando atenção nas candidatas e vejo. Daí eu vou ligando. Algumas me ligam e pedem para participar. É assim a escolha. Legal. Juliana Pessoa, produtora do Miss Brasil USA, aqui no VejaTV.com. Parabéns pelo evento. Boa sorte que tudo dê certo. A gente sabe que eventos dessa grandiosidade podem dar coisas erradas. Mas o trabalho, o objetivo é que tudo dê certo. Parabéns e obrigado pelo convite da gente estar aqui no evento essa noite. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada. Gripe suína faz nona vítima fatal em New Jersey. Agentes de saúde anunciaram que mais três pessoas, incluindo uma criança, morreram de gripe suína em New Jersey. As fatalidades foram confirmadas no último 1º de julho pelo Departamento Estadual de Saúde, totalizando nove casos. As últimas três vítimas foram um homem de 54 anos, residente no condado de Union, outro de 45 anos e um menino de 6 anos. Agentes de saúde disseram que os três apresentavam outros problemas de saúde, mas não foram divulgados mais detalhes. Atualmente, existem 769 casos comprovados de gripe suína em todos os condados de New Jersey. Crise econômica provoca retorno de jovens à casa dos pais. Em virtude da recessão econômica, cresce o número de jovens com idade entre 20 e 30 anos que perderam recentemente o emprego e, por isso, retornam à casa dos pais. O psicólogo Steven Tobias disse que geralmente isso é uma situação difícil, pois não é uma questão de escolha, ou seja, o problema é inesperado e, por isso, pode ser bastante estressante. Ele também falou que retornar ao convívio da família pode ser positivo ou não, porque uma vez que voltamos para a casa do pai e da mãe, voltamos a ser crianças. Não importa a idade, os pais ainda tratam os filhos como crianças e ainda querem que eles limpem seus quartos e, por isso, o filho ou filha se rebelará contra os pais. O psicólogo recomendou que, se um jovem está voltando para a casa dos pais, ele tem que reconhecer o que vem acontecendo antes em termos de dinâmica do relacionamento entre pais e filhos e, então, conversar sobre o assunto. É necessária a criação de novas regras, novas diretrizes, novas formas de interação que, provavelmente, possam ser mais saudáveis para todos. E o Notícias Diárias desta terça-feira fica por aqui. Estaremos de volta amanhã com muito mais informação para você. Este programa é feito em parceria com o jornal Brazilian Voice. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri